...atleta do Quénia, PM, que é o menos do Canadá, irá na 2, sobretudo especialista de 1500 metros. Depois teremos Brenda Martinez, dos Estados Unidos da América, na pista número 3. Martinez que tem uma marca pessoal de 1 minuto de 5.14, feita este ano. Um parênteses para irmos de novo ao Tzapik, no triple salto. Está Bielorrusso a continuar em registro muito, muito, muito médio mesmo, para não dizermos muito medíocre nesta prova. Salto ainda por cima nulo, portanto a piorar o prognóstico do resultado até ao zero. Voltando aos 800 metros e depois da Brenda Martinez, teremos Marina Zamasava da Bielorrusia. A Bielorrusia, na pista número 4. A Zamasava que fez 1.59.30 como melhor na época passada. Fiz a 5 para Marte. Da Milânia de Itália. Milânia tem este ano um raccord pessoal de 2.0.1.35, uma atleta que vem dos 400 metros, sobretudo. O que conseguiu ano passado baixar por 52 segundos nos Mundiais de Daegu. Prancino de Nionsara, sensacional a data do Burundi. Essa vitória em Bruxelas, como dissemos, de 1.56.59, bateu o recorde nacional por 2 segundos. Uma margem impressionante a este nível. Vai estar na pista número 6. Maria Zavinova, campeã olímpica, na pista número 7. E a Catarina Kupiná, a russa também, será a lebre na pista de fora. Portanto, Kupiná, diante de Savinova, tentará emendar a sua pior classificação da temporada. Foi o terceiro lugar do meeting de Bruxelas. Traz-te que tido um terceiro lugar na eliminatória dos campeonatos russos, nos 400 metros, mas não nos 800. Em 800, toda a época, a vencer, ou, no caso do meeting de Lausanne, perdendo para... A panela de Jalimo, a ser segunda classificada. Ele usava a tentar manter a onda e a forma do Burundi, que cumpre aqui o seu último ano como sénior. Portanto, sensacional esta prestação desta atleta este ano. E resultados sempre muitíssimo bons. Foi a sétima olímpica, a prova que tinha uma maior pressão adicional para ela. Tipo sólido de santo para Danjaman Compaoré, da França. Um bom salto, finalmente, do francês. Finalmente, para o meeting de um paraílo. Um bom salto aqui, bastante sublinhado. Perto dos 17 metros, depois de muitos nulos e saltos mais fracos. Vamos ver, então, os 800, o que é que é que é o tempo. Vamos aqui, Danjaman, Saba e companhia. Demora na saída por causa do ruído que se faz fazer o que se fazia no estádio, se fez sentir o salto do Compa Auré, ao aparelho, portanto na dúvida voltamos a Compa Auré da França no triplo salto. O momento está a testar os seus lugares para a saída dos 800 metros, com a saída em Rieti. Isto está a ficar, de facto, estranho e complicado, voltamos ao peso, a Valeria Adams. Vamos a novo, próxima dos 20 metros, no lançamento do peso, neste exercício, ela vai dominando por falta de oposição total, algumas juntas para estarem aqui, não conseguirem entrar na luta próxima, e é o que esperava poder fazê-lo, certamente, ou o que se esperava de fora que pudesse fazê-lo, é que é necológico, quando não conseguia de todo isso mesmo. Entretanto, no meio de toda a confusão, despistaram o camaramento que perdeu a partida dos 800 metros, um pouco amador à organização do meeting de Rieti este ano, mas isto pode ser uma vez, de vez em quando, sai Maria Copena da Rússia no comando desta prova, e na, portanto, tentar lançar a prova num bom ritmo, e não sabe, de imediato, a vir para junto da frente da prova, sabe, não vai deixar mais para trás, a Rússia que poderá fazer aqui bem a sua última competição do ano, vamos ver se isto será mesmo assim, o Hebra muito à frente das atletas que é suposto a guiar, veja, pressão imediata mantida pela atleta do Burundi, ainda está a Massaba também ali pela frente, lá atrás, as italianas, e o Inchebet do Kenia, a ficar também aqui, na segunda posição, para já, portanto, aliás, na segunda entre as africanas, atrás da Nilzaaba, a Massaba por trás da atleta do Burundi, que tem um ar completo à vontade e de confiança, nascido em maio de 1993, época para lembrar, o único lugar que teve abaixo de segunda em todos os mítings em que participou foi a final olímpica de Londres, quando dissemos aí que acabou no sétimo lugar, já sabe o que conta, e vai-se mantendo. Com atenção à atleta do Burundi, voltamos ao Fabrício Cambri, neste salto dentro do quinto ensaio do triplo, o Inamico vai com 16 metros de Ionze, uma sequência total de nulos, que há que acabar de novo pouco acima dos 16 metros, portanto, o italiano a não conseguir minimamente uma prova próxima do seu nível, quando Nilzaaba está na frente dos 800, faz aquilo entrereio do triplo salto, Sabinova tenta lá chegar à feira outra vez, com o ministro Chabeta, neste momento adiante de si, e Nilzaaba vai de novo vencer a campeã olímpica, que neste momento não tem possibilidade de ter o final fortíssimo da atleta do Burundi, impressionante final, fazendo lembrar, de certa maneira, varia muito a hora dos tempos anteriores, final fantástica, e 1'57, 85 para a atleta do Burundi, Sabinova em grande dificuldade para não ser outra vez terceira neste mítim, e a confirmação plena do que tinha feito em Bruxelas, se necessário fosse que isso acontecesse realmente para esta francesinha de Nilzaaba. uma brilhante atuação da atleta do Burundi, uma brilhante atuação da atleta do Burundi, uma brilhante atuação sobre a campeã olímpica, sobre o Inishebet, e claro, sobre todas as outras, entre as quais estava a Mariana Sabasala, que esteve nos primeiros lugares, na primeira volta depois deixou-a escapar, para a frente da prova de forma total, em termos dos 3 mil metros, com esta vitória da atleta do Burundi, sobre, vamos saber quem, porque a imagem não é elucidativa entre o Inishebet e Maria Sabinova, um dado surpreendente look respeito ao Inishebet, mas Sabinova está muito cansada, isso é evidente, ou foi evidente também em Bruxelas, e vai ser evidente nos tempos que correm mais próximos, a russa não conseguir manter a forma óbvia de Londres.